O que é o Zerimões? Aqui é o Zerimões, aqui é o Zerimões, mano. E galera, no vídeo aqui, velho, eu quero mostrar pra vocês, velho, que sim, galera, tem muitas, mas muitas pessoas perdendo Robux. Por quê, velho? Porque basicamente ninguém sabe, velho. Simplesmente os Robux desaparecem, velho. Aparece lá, você comprou o servidor VIP de tal game. Sendo que o cara nunca jogou o jogo, velho. Sim, exatamente. Vou estar explicando melhor pra vocês no vídeo de hoje. Calma, calma, como assim, cara? Esse botão ainda tá vermelho pra você, velho. Clica nele, clica no sininho, clica em todas pra você não tá perdendo nenhum vídeo novo, nenhuma novidade que eu posto aqui, beleza? Mas enfim, como assim, Mr. Oi? Como assim esses caras tão perdendo Robux do nada, velho? Simplesmente, bora ler aqui os tweets, velho. O sorvete e o chocolate, ele cometa o seguinte aqui pra mim. Mr. Oi, socorro. Ontem eu entrei no meu Roblox e eu perdi meus Robux. Não sei qual, mas quando eu vi as minhas compras, eu vi que eu comprei server VIP de um jogo que eu não comprei, velho. Basicamente, aqui vocês podem ver, né, lá, o total de Robux que ele tinha, 4.300, enfim, velho. E vocês podem ver que as compras lá tá 4.200, velho. Sim, exatamente. E como que ele gastou tanto Robux assim, Mr. Oi? Como é que esse cara conseguiu perder 4.000? Simplesmente, ele, não sei, né, se foi ele, enfim, ele tá falando que do nada comprou, né, servidor VIP desses dois caras aí, né, vocês podem estar vendo lá, menos 3.571 e menos 643, né, dessas duas pessoas, beleza? Mano, essas duas pessoas podem estar envolvidas com alguma coisa, velho, que talvez eu acho que eu tenha uma solução sim por causa desse negócio aqui, velho. O que que pode ter acontecido, velho? Temos várias opções aqui, várias teorias. A primeira delas, galera, é que basicamente esse cara era amigo dessas duas pessoas, ou ainda é, não sei, velho, e ele foi lá e falou, vou te ajudar, né, mano, vou comprar um pouco ali do seu servidor VIP, foi lá e acabou comprando o que, por exemplo, custava 10 Robux. E ele esqueceu de desativar a renovação automática. Então, os amigos viram oportunidade e colocaram lá uns preços muito mais, muito mais caros pra acabar ganhando Robux da pessoa. Sim, pode ter acontecido isso, como também pode ser outra coisa, galera. Basicamente, eles podem ser, sei lá, uma equipe, velho, que criou algum item lá na toolbox, que quando você coloca ele no seu jogo, automaticamente você compra um servidor VIP deles. Bom, pode ser isso daí também, beleza? Ou então, velho, pode ser que ele acabou entrando em algum site, não sei, velho, enfim. Mano, isso aqui tem várias, mas várias opções mesmo, beleza? E não só aconteceu com ele, galera. Eu tenho até dó desses caras, mano, eles perdem muito Robux. Eles perderam muito, mas muito Robux à toa, velho. Olha só o que o Belami acaba falando aqui, ele fala o seguinte, Mr. Oiman, olha isso, meus Robux foram roubados, e mesmo mudando a senha, continua sumindo, velho. É como eu falei, galera, isso daqui tá na sua conta, sei lá, alguma coisa que você pegou, algum free model, alguma coisa do tipo. Vocês podem ver, né, olha lá o tanto de servidor VIP que ele comprou, né, vocês podem ver ali. E o que que acontece, mano? Como assim? Como que acontece daí? Talvez, velho, a pessoa até nem sabe que, sei lá, ele colocou um negócio de 2box e nem sabe que tá ganhando Robux daquilo, velho, sendo que tá acontecendo tudo isso. Sim, pode ser também, velho, que a pessoa simplesmente colocou um negocinho ali na 2box e acabou acontecendo isso daí, né, velho? Olha só, mano, o cara perdeu mais de 10 mil Robux, 15 mil, velho. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu tô com dó desses caras agora, galera, sinceramente, velho. Muita dó mesmo, mano, olha isso, velho. É muito Robux pra se perder assim, velho. E, mano, o que que pode ser isso, galera? A coisa que eu mais tô achando, sinceramente, tá, velho, é algum item da 2box que tá fazendo isso daqui, tá, galera? Pode ser também, né, um ID de algum rádio aí, né, que tá acabando pegando também, sim, velho. ID de rádio também, acho que pode acontecer a mesma coisa. O Roblox, ele tem muita coisa, mas muita coisa que dá pra dar bypass nele, velho. Como, por exemplo, aqueles caras que criam aquelas shirts lá, que saem até fora da skin. E uns negócios muito bizarro mesmo. Então, o que que eu recomendo vocês fazerem, velho, pra tomar muito cuidado? Não fique usando muito free model, beleza? Sempre olhe as scripts que tem no seu free model, tá, velho? E tome muito cuidado também os mapas que vocês entram, galera. Sim, exatamente. Porque isso daí pode ser script de algum mapa, sei lá, o cara acabou colocando uma script ali, ou você mesmo colocou no seu mapa e acabou entrando e acabou dando Robux pra outra pessoa. E essa pessoa que colocou, às vezes, nem é o culpado disso. Enfim, velho, pode ter sido isso daí também. Pode ser também você ter doado, né, pro seu amigo, né, uns 10 Robux antigamente, e depois ele foi lá e aumentou o servidor VIP, e você esqueceu de tirar a renovação automática que você comprou. Pode ser isso daí também, tá, velho? Então, velho, tem várias coisas que pode ter acontecido aqui, velho. A única coisa que eu peço pra todos vocês é tomarem muito, mas muito cuidado, tá, velho? Também tome cuidado na hora que você entrar naqueles sites, beleza? Aqueles sites que eu falo, ah, não sei, entre aqui pra você ganhar tal coisa de graça, tá? Então, mano, tomem muito, mas muito cuidado mesmo, beleza? E, bom, galera, agora mudando um pouco de assunto do vídeo, velho, eu quero falar com vocês, velho. Por um acaso, seu Roblox ficou totalmente embaçado, velho? Tudo borrado? Olha só o que que a Izinha acabou falando aqui no meu Twitter, ela fala o seguinte, Mistroi, grava vídeo sobre isso, gente, se puder, por favor, velho. E, basicamente, vocês podem estar vendo essa primeira print, tá de boa, normal, né, velho? Tranquilo? O Roblox ali, normal, beleza? Basicamente, olha só, já na segunda print, velho. Simplesmente fica tudo borrado. O que que tá acontecendo no Roblox? Como assim, Mistroi? O que que é esse negócio aí? Eu também não faço a menor ideia. Isso daí pode ser um erro do próprio Roblox, sei lá, e deve estar mexendo em alguns ícones ali e acabou borrando tudo. Ou também isso aqui pode ser a internet, sim, exatamente, a internet pode fazer isso aqui também, beleza? Vi muitas pessoas que estavam com o mesmo problema, beleza? Isso aqui tá acontecendo no mobile, tá? Se você joga no mobile, provavelmente você deparou aí, né, com os ícones meio borrado, tá? O que que isso daí vai afetar comigo, Mistroi? Cara, não afeta simplesmente nada, só simplesmente, mano, é a mesma coisa de você usar óculos e tirar, velho. Vai ficar borrado desse jeito. Um negócio muito, mas muito bizarro mesmo, né? Provavelmente o Roblox deve estar atualizando alguns ícones, mexendo aqui e ali e já já vai voltar ao normal, beleza? Mas olha, velho, nossa, tá tudo borrado mesmo, mano. Olha isso, velho. Isso aqui tá me dando agonia de ver esse negócio aqui, velho. Olha os... Mano, olha o botão adicionar, velho. O botão adicionar ali foi crueldade que fizeram com ele, galera. Mas, mano, é um bug até que tá até engraçado, né, de ficar aí no Roblox vendo tudo embaçado. Parece até uma censura, né? Olha só que negócio zoado, galera. Mas, enfim, galera, no entanto, o vídeo foi esse daqui mesmo, tá, velho? O que vocês podem estar fazendo pra prevenir tudo isso daí, velho? Simples, não usa free model. Tente evitar pegar alguns ID de rádio, sim, velho. ID de rádio ultimamente tava fazendo pessoas perder Robux, tá? Tome muito cuidado mesmo, beleza? Tente também, velho, não entrar em qualquer mapa que você vê pela frente. Meu amigo criou esse mapa, ele pediu pra eu entrar pra ajudar ele a pegar a coroa. Toma muito, mas muito cuidado mesmo, beleza? Porque simplesmente pode ter uma script lá que acaba pegando seus Robux simplesmente de você clicar numa tela de play ou então, sei lá, velho, você simplesmente tá andando e compra sem você nem ver, velho. Sim, tem essas scripts aí também. O Roblox, mano, é um lugar onde você pode... Mano, o negócio é sinistro, galera. Ele é sinistro, beleza? Então, velho, tomem muito, mas muito cuidado mesmo, beleza? E eu quero saber também, galera, comente aí embaixo se o Roblox também tá todo borrado, velho. Eu quero muito saber mesmo, beleza? Mas, no entanto, é isso daqui mesmo, beleza? Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui. Por favor, cara, tome cuidado, beleza? E é isso. Até a próxima. Valeu, falou, fui e tchau! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri